Olá, bom dia! A partir de hoje, FGTS pode ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas do imóvel. Operação da Marinha com a Força Aérea e Polícia Federal apreende embarcação com drogas a 400 quilômetros da costa brasileira. Vacinação contra a influenza. A partir desta segunda-feira, dose está liberada para gestantes indígenas, professores e pessoas com comorbidades. Crianças de seis meses a menores de cinco anos também devem tomar a vacina. 2 de maio de 2022, o Brasil em dia já está no ar. São oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, será possível usar o FGTS para pagar até 12 prestações atrasadas da casa própria. A medida vale até o fim deste ano. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco! Oi, Natália! Bom dia para você e bom dia a todos. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS, que aumentou de três para 12 meses o limite de uso do saldo do fundo para o pagamento de parcelas atrasadas. O uso do fundo de garantia do tempo de serviço para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a três meses existe há bastante tempo. Mas a destinação dos recursos para pagar mais de três parcelas, antes ela dependia de autorização da Justiça. Atualmente, 80 mil butuários de financiamentos habitacionais têm mais de três parcelas em atraso, o que é considerado uma inadimplência grave. Desse total, 40 mil têm conta vinculada ao FGTS e devem ser beneficiados com essa medida. O trabalhador interessado em quitar as parcelas não pagas deve, em primeiro lugar, procurar o banco ou instituição financeira onde fez o financiamento habitacional. A mudança vale até o dia 31 de dezembro deste ano e, segundo o governo, o objetivo é amenizar o impacto econômico da pandemia de Covid-19 no orçamento das famílias. O recurso deve ser utilizado para imóveis avaliados em até 1 milhão e 500 mil reais. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. E o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para quem ganha mais de um salário mínimo. A data de depósito varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito. O pagamento desta segunda-feira é para quem tem número final de benefício 1 ou 6. Já para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começaram na semana passada. Segundo o governo, serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia do país. E o governo federal entregou 272 moradias a famílias de baixa renda de São Sebastião, no Distrito Federal. O residencial Crixá 7 vai ser o lar de cerca de 1.100 pessoas. As 272 moradias entregues pelo programa Casa Verde Amarela, no residencial Crixá 7, em São Sebastião, no Distrito Federal, vão beneficiar cerca de 1.100 pessoas. O condomínio tem infraestrutura completa, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Só neste módulo, o governo federal investiu mais de 26 milhões de reais. É cidadania, é segurança, porque o trabalhador, quando ele sai para trabalhar e sabe que ele tem para onde voltar, o dia de trabalho dele rende mais. Ele trabalha mais feliz. É um lugar para vocês educarem os filhos de vocês, para vocês construírem uma vida, para que a realidade de vocês seja modificada. Este é o sétimo e último módulo entregue aqui na região. O investimento total do governo no empreendimento foi de 182 milhões de reais. Ao todo, são cerca de 1.900 apartamentos e 3.600 pessoas com a chave da casa própria. Uma delas é a Rosilene, que depois de 32 anos morando de aluguel, comemorou a realização de um sonho. Eu estou muito feliz com essa chave. Muito feliz mesmo, tá bom? Está emocionada? Muito, muito, muito mesmo. Quando é que você vai fazer a mudança? O mais rápido possível que eu puder, eu já estarei aqui. Desde 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 1 milhão e 250 mil moradias a famílias de baixa renda em todo o país. Um investimento de 6 bilhões e meio de reais. Vocês podem esperar mais ações como essas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mais ações como o Casa Verde e Amarelo, porque o desenvolvimento regional não para. E foi inaugurado um novo trecho duplicado da reta Tabajara, no Rio Grande do Norte. Até o fim do ano, serão 14 quilômetros duplicados, que vão beneficiar diretamente 1 milhão e meio de habitantes dos municípios de Natal, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. A duplicação da reta Tabajara vai diminuir o número de acidentes na rodovia ao facilitar o fluxo de 50 mil veículos que trafegam todos os dias pelo local. Além disso, vai ajudar no desenvolvimento econômico e turístico do Estado. O ministro da Infraestrutura esteve no local e destacou como a obra vai melhorar o dia a dia da população. A gente tem feito aqui um trabalho de liberar, à medida que a gente tem a duplicação fechada, a gente vai liberando por partes. Então hoje aqui são em torno de 5 quilômetros liberados por tráfego. Nós vamos liberar mais 2 quilômetros agora nos próximos meses, depois mais 2 e a gente fecha então os 14 quilômetros duplicados. A infraestrutura provê segurança, comodidade, trazer realmente a prosperidade para essa região. A gente sabe do desafio que é aqui, principalmente no feriado, feriado para esse prolongado, o trânsito que se pega aqui nessa região. E a gente está atento então à necessidade do rio-grandense aqui, do norte, de quem mora aqui em Natal, para que vocês possam ter mais segurança, mais tempo com a família, aproveitar melhor o tempo em casa. E neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo. A iniciativa, integrada com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, busca chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é conscientizar o cidadão de que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes mortos e feridos no trânsito. Uma operação conjunta da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal interceptou e apreendeu neste domingo uma embarcação com grande quantidade de drogas. O barco estava a cerca de 400 quilômetros da costa e as sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante pelos agentes da Polícia Federal. Tanto os presos quanto o revocador e sua carga foram entregues à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, que está conduzindo as investigações. E foi ampliada a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para uma lista de produtos como eletrodomésticos e calçados. A medida entrou em vigor neste domingo, 1º de maio. O IPI que incide sobre a maioria dos produtos, como por exemplo alimentos, eletrodomésticos, calçados, tecidos e materiais de construção, terá alíquota mais baixa. É que o presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto ampliando de 25% para 35% a redução no imposto sobre produtos industrializados em relação às alíquotas originais. A medida tem como objetivo incentivar a economia e baratear os produtos para a população. Segundo o modelo de equilíbrio geral e estimativas do Ministério da Economia, essa medida pode ter um impacto de ampliação em investimentos da ordem de R$ 534 bilhões nos próximos 15 anos. E mais de 300 mil empresas no setor industrial serão atingidas diretamente por essa medida de redução de imposto. O corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de cerca de R$ 15 bilhões neste ano, de R$ 27 bilhões em 2023 e de R$ 29 bilhões em 2024. Com responsabilidade fiscal, nosso mantra é transferir esses dados de excesso de arrecadação, esse excesso de arrecadação de tributos para a sociedade. A medida não valerá para alguns itens produzidos na zona franca de Manaus, que continuarão com a redução de 25% e para veículos que permanecem na redução de 18,5%. Os gastos de turistas brasileiros no exterior somaram em fevereiro deste ano, segundo o Banco Central, R$ 805 milhões. O valor é 235% superior ao registrado no mesmo mês de 2021, quando o gasto internacional de brasileiros chegou a R$ 240 milhões. Começou em Uberaba, Minas Gerais, a Expo Zebu, considerada a maior feira zebuína do mundo. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Depois de dois anos, a Expo Zebu voltou a ser realizada de forma presencial na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A feira foi inaugurada no sábado e vai até o dia 8 de maio. Até lá, cerca de 300 mil pessoas devem visitar o Parque de Exposições Fernando Costa, onde o evento é realizado. A Expo Zebu tem uma grande importância para o setor do agronegócio. Ela é um dos principais eventos da pecuária no país. Este ano, a estimativa é de que na feira serão fechados negócios, que vão movimentar mais de 300 milhões de reais. Atualmente no Brasil, existem quase 200 milhões de zebuínos. Essa raça tem grandes vantagens. Entre elas, está o fato de ganhar peso rapidamente, de oferecer uma carne de alta qualidade e de ser resistente a doenças, o que aumenta a longevidade do animal. Por esse motivo, uma vaca pode ter mais de 10 bezerros ao longo da vida. E ainda tem uma outra característica. O zebu é muito calmo, o que facilita a criação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de abertura da Expo Zebu e falou em seu discurso sobre o trabalho do Ministério da Agricultura e a importância do evento. A nossa agricultura não para, muito menos a nossa pecuária. Algo fantástico, essa exposição aqui em Oberaba. Realmente, a ABC Zebu nos orgulha a todos. Durante a Expo Zebu, serão realizados leilões, concursos leiteiros, exposições, palestras, cursos e debates sobre diversos temas relacionados com a pecuária. E sábado teve o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e o Sarampo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 70 milhões de pessoas até o dia 3 de junho. A mobilização marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o Sarampo. 45 mil pontos de vacinação ficaram abertos em todo o país para receber o público. Na cidade do Rio de Janeiro, o mutirão foi um esforço para aumentar a cobertura vacinal contra a influenza. Em São Paulo, mais de 3 mil unidades básicas de saúde participaram do esforço com o objetivo de atingir a meta até o final da campanha de quase 13 milhões de crianças imunizadas contra o sarampo. Em Brasília, logo cedo, as filas já estavam sendo formadas. O Vitor estava lá e recebeu uma dose contra a influenza. É muito importante estar imunizado, poder estar protegendo também as outras pessoas, os familiares. Isso aí é de suma importância, com certeza. Desde o início da campanha, a imunização contra a gripe estava liberada apenas para pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Mas agora é permitida também para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Além disso, a partir desta segunda-feira, as doses serão disponibilizadas para gestantes e puérperas, povos indígenas, professores das redes de ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros grupos. No caso do sarampo, o foco continua sendo público infantil, com idades entre seis meses e cinco anos. O Ramon trouxe a filha Cecília para tomar a picadinha contra a doença. Vacine seus filhos, tome vacina, porque vacina, ela salva vidas. A transmissão do sarampo tem crescido no Brasil. Em 2019, num surto da doença, foram registrados mais de 20 mil casos. E de lá para cá, o sarampo, que afeta principalmente crianças desnutridas e abaixo de cinco anos, não parou de circular. Já a gripe afeta o sistema respiratório. Pode ser mais grave em pessoas vulneráveis. As duas são doenças virais e a vacina é a melhor forma de prevenção contra elas. É muito rápido, vale a pena se vacinar, né? Ficar dentro da campanha, conforme as vacinas. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.